A reestruturação da política nacional para o ensino médio foi tema desta audiência pública realizada no plenário pela Comissão de Educação. A presidente do colegiado, deputada Luciane Carminati, propôs o debate. Parlamentares, profissionais da educação e estudantes discutiram a posição de Santa Catarina a ser levada ao Ministério da Educação, que abriu consulta pública sobre o novo ensino médio e a estrutura das escolas para a implantação do modelo. Nós estamos vendo que se ampliou a carga horária de 800 para 1.000 horas, mas não se ofertou nada diferente. Ao contrário, se diminuiu o conteúdo da formação geral básica. Então, matemática, português, história, biologia, química, todas essas disciplinas diminuíram a carga horária. As escolas não têm estrutura de laboratórios, não têm estrutura para o ensino técnico profissionalizante. E, portanto, quando o Ministério da Educação abre uma consulta para ouvir os estados, porque sentiu que tinha muito problema, e nesta consulta nós aproveitamos esta grande oportunidade para ouvir toda a comunidade. A senadora Tereza Leitão também participou. Ela é a presidente da subcomissão temporária do Senado Federal para debater e avaliar o ensino médio no Brasil. Além dos debates em Brasília, este é o quarto estado em que ela participa de audiências públicas regionais sobre o tema. Como a gente ficou praticamente sem coordenação federativa durante os últimos quatro anos, cada estado foi fazendo da maneira que achava melhor. E isso é ruim. A gente tem que ter uma unidade na formação dos estudantes, porque as medidas são nacionalizadas. O ENEM é nacional, o Saeb é nacional. Tem coisas que não se adaptam nem à própria lei maior, que é a lei de diretriz de base da educação. O coordenador estadual do Sinti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, Evandro Acadroli, falou sobre a importância de adaptar o ensino médio às necessidades dos estudantes e de ouvir a comunidade escolar antes da implantação de mudanças. Uma das nossas propostas é que o Brasil, o MEC, apresente e faça uma conferência nacional que vai debater o ensino médio. Mas aí convidando os pais, professores, alunos, a comunidade civil organizada e também os governos, para que a gente, com toda a comunidade, possa definir os rumos do ensino médio e que contempla as diversas vozes e as diversas necessidades do novo ensino médio. O gerente de ensino médio profissionalizante da Secretaria de Estado da Educação, Fernando Alflen, afirmou que em algumas regiões de Santa Catarina, o novo modelo deu certo. Mas é preciso fazer ajustes em outras regionais de educação. Nós temos escolas que foi possível realmente essa questão de dar certo. Nós temos escolas, alguns exemplos de Jaraguá do Sul, de Joinville, uma região que eu estava até pouco tempo lá, que nós tivemos escolas que hoje não querem a revogação. Elas têm uma matriz C, uma matriz com uma carga horária de 44 aulas. Nós temos uma estrutura adequada lá, os professores gostam, os professores querem, os alunos querem que continue o novo ensino médio nessa proporção. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer algumas mudanças onde não está dando certo. Então o que deu certo a gente vai continuar e vai melhorar cada vez mais. E o que não deu certo a gente precisa alterar e praticar então novas ações aí para que possa dar certo. Ao final do debate, os participantes decidiram pela proposta de revogação do novo ensino médio. Mas não para voltar ao sistema antigo, e sim para a construção de um modelo semelhante ao dos Institutos Federais de Educação. A reitora do IFC, Instituto Federal Catarinense de Blumenau, falou sobre a formação integrada oferecida por esses estabelecimentos de ensino. Os institutos federais oferecem no âmbito da educação básica o ensino médio integrado à formação profissional. E com isso os estudantes saem com essa formação de maneira completa, porque nós temos uma formação sólida. Os resultados estão aí, os resultados de aprovação, os resultados também de inclusão, menor abandono, menor evasão. Então a gente já tem muitas experiências positivas, a gente precisa considerar essas experiências e os projetos de lei que já estão tramitando no Congresso Nacional. Obrigado. 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 Obrigado.